Você que ainda não enviou a sua pergunta, faça pelo e-mail pergunteaopresidente.org.br O presidente Rui Falcão já está aqui conosco. Uma pergunta, a primeira que chegou, veio de Porto Alegre. A pessoa que assina como C. Calmo, ele diz que é filiado no PT de Porto Alegre, ele questiona a questão da imprensa, por que governos do PT ainda investem na mídia conhecida até informalmente como PIG. Por que o governo investe nesse tipo de publicidade, presidente Rui Falcão? Essa é a pergunta do Calmo de Porto Alegre. Veja, o governo federal, pelo que eu estou informado, tem uma programação de mídia que se pauta pelos padrões que vêm sendo observados há muito tempo no Brasil. veiculam de acordo com a tiragem, com a audiência e com a certa segmentação de mídia também. A partir do governo Lula, houve uma pulverização dos investimentos publicitários, inclusive atingindo pequenos veículos de cidades do interior, que são os que mais têm dificuldade de se manter com receitas próprias, com vendas de assinaturas e tal. Eu acho que essa política devia ser amplificada, mais pulverizada, e inclusive procurando segmentar mais e focando em públicos também informadores de opinião. Atentando a um princípio também de democratização da mídia, porque os investimentos públicos também ficam condicionados pelo modelo atual, pela concentração muito grande, pelo cruzamento de mídia, seja horizontal, seja vertical. É por isso, inclusive, que nós colocamos como uma das bandeiras do nosso quarto congresso extraordinário que o PT comece a debater na sociedade, se for o caso, transforme isso em uma campanha, pela democratização dos meios de comunicação, que supõe uma nova lei de imprensa, que supõe aprovar na Câmara dos Deputados um marco civil para a internet e um marco regulatório para o sistema de rádio difusão e para essa convergência de mídias que nós conhecemos hoje. Ok. Estamos ao vivo no Portal do PT. Agora são 15 horas e 37 minutos. Você pode encaminhar as suas perguntas por e-mail. O e-mail é pergunteaopresidente.org.br E também pelo chat desse streaming que está acontecendo nesse momento ao vivo. Bom, já temos aqui mais algumas perguntas. Vamos lá, presidente Rui Falcão. O Rodrigo Bico. Qual o maior desafio para o PT em 2012, presidente? O maior desafio que está posto para nós, pelo próprio calendário do país, é a disputa eleitoral municipal, eleição de prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadores, num objetivo que nós temos de manter as prefeituras que nós governamos hoje, de ampliar nossa participação em cidades estratégicas, principalmente as capitais, e também ampliar o número de vereadores e vereadoras que nós temos, porque nós entendemos que, fortalecendo o PT em 2012, nós criamos mais condições para reeleger a companheira Dilma e o nosso projeto em 2014. Ok. Outra pergunta é do João Pedro Domenes. Ele pergunta o seguinte, como o senhor pretende lidar com a corrupção? Como o senhor lida com esse problema? O nosso governo tem combatido, em toda extensão, os atos de apropriação de dinheiro público para fins privados, o superfaturamento, as manipulações, e essa é uma bandeira do PT desde a sua fundação. O que nós temos dito é que a corrupção não é um programa de governo, o principal ponto do nosso programa de governo é erradicar a miséria extrema, e que o combate à corrupção não é um dever apenas dos governos, mas de toda a sociedade. Cada cidadão, cada cidadã deve ter o compromisso de fiscalizar e de zelar para que cada centavo arrecadado tenha a sua destinação. E nós também temos combatido, além da corrupção, a hipocrisia de certos políticos que no passado, tendo convivido com a corrupção, ou tendo sido conivente com ela, se arvoram agora em juízes da moralidade pública. Ok, são 15 horas e 39 minutos, nós estamos ao vivo no portal do PT com o presidente Rui Falcão. Pergunta agora da Vera Lúcia Carvalho, ela que está em Joinville, Santa Catarina. Congresso do PT foi um marco na democracia brasileira? Pergunta a Vera Lúcia. Eu acho que foi um marco na história do nosso partido. Em primeiro lugar, porque apresentamos e aprovamos uma resolução política que foi fruto do entendimento entre todas as correntes de opinião do PT. E essa resolução política, ela faz um apanhado muito grande, muito aprofundado das realizações do governo Lula, dos oito primeiros meses do governo da Compera Dilma, faz uma apreciação positiva desse período e cria também uma agenda própria para o PT, tendo no centro a luta pela democratização das comunicações, um entendimento para uma pauta comum com os movimentos sociais, aí destacando a aprovação da Comissão da Verdade, a ideia de reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, a questão da revisão dos índices de produtividade da terra para fins de reforma agrária. E, do ponto de vista estatutário, mudanças muito importantes para a democracia brasileira. Cito aqui a questão da igualdade de gênero em todos os organismos partidários, a vontade explícita do PT de renovar suas estruturas de direção e os seus mandatos. primeiro, ao introduzir a cota de 20% para jovens até 29 anos, e segundo, ao fixar um máximo de três mandatos sucessivos para os parlamentares, mostrando aqui também a importância de que o país tenha uma reforma política eleitoral que não eternize os mandatos, que não cria a categoria do político profissional. Enfim, o PT que já havia se antecipado na realização de prévias eleitorais como método de escolha dos seus candidatos, que já havia introduzido a questão dos 30% de mulheres nas chapas eleitorais. Dá agora mais um exemplo de como ele está interessado em aprofundar a democracia no Brasil. A pergunta chegou agora de Recife, Pernambuco. A pergunta é o João Gabriel. Perspectivas para o futuro do PT? O nosso futuro, ele é um futuro estadado, num certo sentido, pela nossa tradição passada e pelo presente que nós vivenciamos hoje. Ou seja, em 30 anos, nós conseguimos ter um projeto de partido que se realizou num primeiro momento na eleição do presidente da República, com um operário, depois uma mulher que enfrentou a ditadura militar de armas na mão. Então, é um saldo muito positivo, se você pensa na dimensão histórica dos partidos políticos no mundo. E o nosso futuro está dado por esse compromisso de transformar a sociedade brasileira, que não se dá apenas no mandato presidencial, mas que exige afirmar os nossos valores na sociedade, através da disputa de ideias na democracia. E nós estamos dando um passo agora para esse futuro, que é a campanha nacional de filiação, que nós estaremos lançando nos próximos meses, para que o PT tenha em seus quadros, entre os seus filiados, essa dimensão de simpatia que nós temos pelo país afora. 32% tem o PT hoje como o partido preferido. E um partido que ganha três eleições presidenciais consecutivas, tem que transformar em participação efetiva, essa imensa simpatia que grandeou na população. Então, esse é o nosso primeiro passo em direção ao futuro, transformar o PT num grande partido de massas, colocando nas suas estruturas, na sua vida política cotidiana, o cidadão, a cidadão comum, que não quer participar necessariamente de tudo, mas quer dar uma contribuição no debate do bairro, da cidade, e que não deve ser chamado apenas para participar do processo eleitoral. Deve ser participar das políticas que o PT traça e das suas decisões. Hoje, dia 14 de setembro, agora são 15 horas e 44 minutos, nós estamos ao vivo no portal do PT com o presidente Rui Falcão. Pergunta agora vem de Minas Gerais, seu estado natal, cidade juiz de fora, pergunta da Maria Lúcia. Ela diz o seguinte, estive no quarto congresso, e qual é a visão do senhor sobre a decisão da paridade de gêneros? Como eu já havia assinalado antes aqui, acho que foi uma das decisões mais importantes do congresso. Porque se nós pregamos isso para a sociedade, nós temos que começar a fazer a lição em casa. O exemplo deve vir de casa. E por que isso? As mulheres são maioria na sociedade brasileira, são maioria no eleitorado brasileiro. têm menores condições no mercado de trabalho, seja pela dupla jornada, seja porque para igual função masculina, têm salários menores, mostrados isso pelo IBGE. Têm menos oportunidades nas empresas, quando há uma promoção para um cargo de chefia. Então, é preciso, em primeiro lugar, romper com o preconceito que coloca as mulheres em segundo plano. e, imediatamente, lutar para que haja igualdade efetiva entre homens e mulheres. E isso se traduz no PT, na paridade para os organismos de direção, para as comissões, para os setoriais, para as secretarias. Enfim, é esse o significado do que nós aprovamos, que é mais um passo que se dá, com a participação muito forte das companheiras nossas, para que haja igualdade de gênero no Brasil. Ok, agora, 15 horas e 45 minutos, você pode enviar a sua pergunta para o e-mail pergunteaopresidente.org.br ou ainda no próprio chat desse streaming, que estamos ao vivo aqui no portal, você pode digitar a sua pergunta, que estaremos fazendo imediatamente aqui para o presidente, Rui Falcão. Só uma anedota, enquanto chega a próxima pergunta, o nosso colega senador José Pimentel, que agora assumiu a liderança do governo no Congresso, numa reunião, uma vez ele falou, estavam vários homens assim, sobre essa questão da paridade, ele falou assim, quem afinal que manda nas nossas casas? São as mulheres, não são aí os homens, no caso, casados que estavam ali. Realmente aí, a Dilma veio como candidata, isso foi ainda em 2010, no começo de 2010. Bom, sobre a questão do Congresso, do Congresso, levantar crachá, votar, participação, dá para dizer que é uma das palavras que define o ser PT? Então, isso é uma tradição no PT, os filiados poderem participar de todas as decisões. No Congresso, agora, nós introduzimos uma inovação. Além da possibilidade de levantar crachá, quando as votações estavam mais ou menos equilibradas, nós introduzimos o voto eletrônico, que, a par de seu voto secreto, mas não era esse o aspecto principal, ele quantificava imediatamente, num painel, o número de votantes a favor de uma ou de outra proposta. Houve um caso, inclusive, em que, na votação proporcional, apareceu empate, e quando se decompuseram os votos proporcionais em números absolutos, uma proposta prevaleceu por quatro votos. Isso, no levantar de crachá, seria muito difícil precisar. E se ganha tempo também, porque, no caso de dúvida no visual, tem que contar fila por fila, num Congresso com mais de mil pessoas. Então, foi mais um aspecto de inovação do PT, além do levantar crachá, acionar o dispositivo eletrônico. Muito bem. Estamos ao vivo no Portal do PT. Agora são 15 horas e 47 minutos. Hoje, quarta-feira, dia 14 de setembro, está aqui ao meu lado o presidente Rui Falcão. A pergunta agora é do Tiago Tavares. Ele mandou duas perguntas, na verdade. Quais serão as medidas do PT para aumentar o número de vereadores nos municípios? E a outra, quais os tipos de apoio que o PT pretende dar aos diretórios municipais? Pergunta do Tiago Tavares. Então, nós pretendemos, para apoiar esse aumento do número de vereadores, criar uma série de materiais de propaganda que possa colocar cabeças de gravação de rádio, de podcasts, cabeças de vídeo, com lideranças nossas, que associe o vereador ou a vereadora local a essa política nacional que o PT e o nosso governo federal vêm desenvolvendo. Quer dizer, essa associação do candidato ou da candidata local com o partido e o governo federal já é um estímulo. Nós vamos também, através de uma associação com a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, produzir algumas cartilhas também sobre como preparar programas de governo, como organizar campanha. são subsídios para a campanha. E vamos prosseguir também nas nossas viagens, não só o presidente, mas outros dirigentes, promovendo reuniões regionais que possam, por exemplo, estar trazendo para uma plenária 40, 50 cidades vizinhas em que o debate político, os diagnósticos, a própria presença das lideranças seja um estímulo às campanhas locais. E dentro das disponibilidades, principalmente se houver o financiamento público de campanha pelo qual nós estamos lutando, a distribuição de recursos materiais de acordo com as prioridades que foram estabelecidas pelo Diretório Nacional. Bom, presidente, são 15 horas e 49 minutos, nós já caminhamos para o final dessa nossa primeira participação ao vivo, o senhor falando ao vivo com os internautas. Essa política de aproximação com a militância, com os internautas, faz parte da sua gestão também? E qual a importância do falar ao vivo aqui na internet? Com certeza. Eu acho que uma das razões do sucesso do nosso Congresso foi a motivação que se criou antes do Congresso com as nossas viagens, com a participação direta no contato com os filiados, com a cobertura, entre aspas, que o MAVE e outros grupos de internautas nossos promoveram. E eu, como já tinha te dito antes até, eu quero manter esse contato, esse diálogo permanente, porque eu acredito que a utilização massiva da internet, as redes sociais, os blogueiros independentes, eles vão ter um papel decisivo, tem tido e vão ter mais, nessa nossa luta pela democratização da comunicação no país. Essa contracorrente que se forma, uma espécie de rede pública de comunicação social, ela pode nos dar condições de conquistar algumas dessas bandeiras que nós temos afirmado aqui. a regulamentação dos artigos da Constituição que proíbe a existência de monopólios, a garantia de múltiplas fontes de informação para a população brasileira, a criação de um marco regulatório, como existe nos Estados Unidos desde a década de 30, como tem toda a comunidade europeia agora, e que não tem aqui no Brasil, por essa resistência secular dos grandes proprietários que se recusam a democratizar os meios, alegando que as pessoas são a favor da censura. Todo mundo sabe que o PT e que nós, pessoalmente, somos a favor da mais ampla liberdade de expressão, de pensamento, do direito de opinião, da liberdade de imprensa. Então, não venham nos carimbar com essa campanha sórdida, porque não vão conseguir confundir. E o público, os internautas, são veículos para nos ajudar nessa campanha, para lutar pela democratização da mídia. Então, é por isso que nós queremos estar permanentemente dialogando, interagindo. Inclusive, lembro aqui, uma das recomendações do nosso Congresso é que os núcleos de blogueiros e de internautas que se constituem agora como petistas sejam considerados nessa condição como se fossem núcleos do PT. Ok. Encerramos, então, a participação ao vivo do presidente do PT, Rui Falcão, aqui no portal do PT. O e-mail pergunteaopresidente arroba pt.org.br vai permanecer para as próximas inserções, vamos chamar ainda de inserções, as próximas vezes que o senhor estiver aqui falando conosco. Assim que eu voltar da China, onde estarei, em missão oficial, do dia 18 ao dia 25. E voltando da China, retomaremos o diálogo aqui direto. Tá bom. Você pode encaminhar as suas perguntas para esse e-mail que na próxima vez o presidente Rui Falcão estará aqui respondendo ao vivo. Bom, presidente, obrigado pela entrevista, mas o seu último recado, por favor, então? Não, é desejar que continue essa relação de interação e os nossos internautas agindo aí na blogosfera para garantir mais democracia no Brasil. Valeu. Obrigado. Obrigado.